E aí pessoal seja bem-vindo ao canal inscreva-se ativa o sino de notificações hoje vim aqui para trazer um site que que paga no mínimo no mínimo 0.2 cento de dólar o site pessoal é o index acho que eu vou falar desse site e vou deixar o link para você se cadastrar esse site vou deixar o link na descrição para vocês se cadastraram e também e para se cadastraram no site mas é só clicar no link vou abrir uma janela no link está aqui o link está aqui e depois de clicar no link vão ser direcionado a esta página e vão clicar onde está escrito registar e sempre é muito bom vocês lerem os requisitos de um bom site vem aqui ganha dinheiro completando tarefas simples online e tipo de tarefas estão disponíveis é como comer como é comércio rápido e também tem essas formas de de sacar o seu dinheiro valor pelo site o pai Paul é o mais usado atualmente Skrill e aí esse aqui é um e é do próprio é do próprio site essa plataforma de saque de valor de index money é muito mais e agora e depois de vocês se cadastrarem é muito bom nesse site é muito bom vocês colocaram vossos dados verdadeiros é muito importante isso Oi e agora eu vou mostrar como fazer as tarefas vocês e vou ver aqui e na minha conta e aqui são as tarefas que tem o site depois de vocês terem se registrado cadastrados no site é muito importante também a fazer é o treinamento a fazer um treinamento por exemplo por exemplo essa tarefa aqui tem que fazer um treinamento para poder ganhar esse valor que tem aqui então a ver esse valor aqui ó e depois já feito o treinamento vão ser liberado essa tarefa eu vou fazer uma demonstração vou entrar aqui que já me liberaram aqui e encontrar animais vou começar eu esquecer de dizer uma coisa aqui e aqui aqui nessa tarefa cada tarefa é um conjunto de de tarefas que corresponde aquele valor que viram lá vou voltar para vocês puderem ver em cada 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 conjunto cada um conjunto corresponde a um 0.01 sente o valor total que a tarefa é de 65 cento então vou voltar e para realizar a tarefa e como demonstração e aqui e aqui para se contar os animais que você vê na imagem aqui apenas tu a ver um animal vais ter que ver aqui o site bem inglês não tem português vem aqui apenas estou a ver um animal aqui também estou a ver um animal clica aqui aqui estou a ver um animal e já tem uma um mais um mais pegadinhas de site aqui aqui e as vezes aparece pessoas aqui e aparece um humano com animal aqui tens que selecionar apenas a imagem que quando contar os animais que tem na imagem aqui apenas de um ourocula a imagem aqui temos uma pessoa com animal aqui ou seja diz hey aqui são dois aqui openas estou a ver um animal aqui todos são dois aqui são dois aqui Aqui um, 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 aqui são três cachorros, aqui é um, aqui é um, 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 aqui são dois, aqui um, 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 aqui são três, aqui são três, um, um, depois de estudo, de selecionar quantos animais tem, em cada demais, vem por aqui e envia e vai contabilizar o seu valor aqui, agora se eu tenho 11 centavos de dólar, para sacar esse valor, tem que vir aqui, clica aqui, e vai direcionar aqui, e vai vir aqui no paypal, clica aqui, aqui, aqui o site não vai aceitar, porque o segundo pagamento, tem que ter um, um, um dólar, aqui, o primeiro aceitou com, com, com 10 cents, 10 cents são esses, não levou 30 dias, como vem aqui, o pagamento será, de 30, processado em 30 dias, só levou dois dias, fiz, 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 fiz o pedido de saque, em dia 26 de dezembro, e recebi o saque, em dia 28, isso aqui foi menos de dois dias, e esse pessoal, entrou no paypal, fiz, entrou, está aqui o pagamento, e index service, o pagamento é este, de 10 cents, entrou em dia 28, é isso pessoal, até o próximo vídeo, deixam sugestões para eu trazer mais vídeos, o site paga. pessoal, sejam bem,